Esses três são três ladrões. O menor, dois maiores. O menor, inclusive, vai fazer 18 anos agora em outubro e já está detido aqui na Central de Flagrantes. Por quê? Porque os três estão envolvidos no roubo deste veículo aqui. Um assalto que aconteceu na última noite aqui na capital, na região do bairro da Vitória. E de acordo com a polícia militar e também com a vítima, eu conversei com a vítima, inclusive, que está aqui na Central de Flagrantes, fez o reconhecimento de dois que estavam por ali com esta arma. Verifique a arma, os detalhes dela. Pois é, é uma arma de brinquedo. Essa arma não é de verdade, não. Mas eles usaram esta arma de brinquedo para assaltar a vítima, que estava dentro deste carro com dois filhos menores de idade, inclusive um muito jovem, com nove anos de idade. Ele estava indo comprar um lanche, nove horas da noite, mal podia imaginar que seria abordado por criminosos. Foi quando eles abordaram, o pai manteve a calma e retirou as crianças daqui, é claro, entregou o veículo. Só que este carro aqui tem rastreador, mas os bandidos, eles não sabiam tanto que depois ficaram tranquilos. Foram para a região do bairro Vista Bela, máximo seis quilômetros de onde eles haviam roubado. E deixaram este carro parado na frente de uma casa. Entraram, foram festejar o roubo, mas não contavam com a ação do BOP. Esta equipe fez a prisão de dois em flagrante e também do menor, que é apreendido pela primeira vez. Eu conversei com uma vítima que relatou o que passou junto com os dois filhos muito pequenos, quando ele foi roubado. Eu fico grato pelo trabalho da polícia, que eles foram bastante rápidos em resgatar o veículo e dar todo o suporte, porque eles consumiram combustível, eles buscaram combustível. Então, o BOP fez um trabalho fenomenal, estou super grato com eles. E quanto aos seus filhos e você, como é que fica agora ao sair de casa, oito horas da noite? Estou preocupado, né? Eu vou evitar agora de sair no horário noturno.